Tô gravando! Tudo errado a tela aqui. Agora tá bonito. Você tá pronto pra ver a melhor Lux do planeta Terra? Onde? Cadê? Eu sou. Eu tenho uma teoria sobre a Lux. Se você abrir aqui a sua aba de missão, você tem duas missões com a Lux. E isso porque eu completei uma. E agora o que eles acabaram de fazer? Eles acabaram de lançar duas skins novas pra Lux. Então eles estão fazendo um esquema pra você ser obrigado a jogar com a Lux. E aí se você gostar de jogar com a Lux, você pode ter a chance de querer comprar uma skin da Lux. Porque vocês estão fazendo um monopólio de skin da Lux, mano. E sério, se você for parar pra ver, a missão é justamente pra você gastar seu dinheiro com skin. Isso aí é tudo um plano do Bolsonaro. Irmão, ela é o campeão preferido do League of Legends. E eu também não sei, é uma loira padrão. Mas vai tomar uma surra nesse bot, eu só aviso isso. É, é otimista, hein? Eu não sei jogar com essa merda de campeão, não, mano. Eu só tenho que passar a missão. Eu não vou comprar skin, não, Riot Games. Sai da base! Eu acho que eu tô ficando cego, Costela. Eu vou colocar no modo daltônico. Olha ele se achando, cheio da skin, ó. É esse tipo de cara que a Riot Games quer, tá vendo? Eu não vou me tornar esse tipo de cara. A Kaisa vem aqui só pra tomar a luz na cara. Toma! É luz! Pega, pega, pega! Esperta, espertinha. Bate nessa puta, bate. Vamos correr mesmo. Senão bota o fogo. Mordei! Você falou que essa forma tá horrível. Você tá igualzinho a Kaisa, melhor. Agora, né, parceiro? Mas eu tava com 20, eu tava com 13. Confia que você tá com o melhor looks do universo. Vamos ganhar dinheiro! Nossa, você é louco. Eu amo passar a missão de ouro rapidão, ó. Que delícia. Eu tô galudo! Toma, vai. Tá muito saídinha. Tá ganhando ele, tá pulando em cima desse tipo aí. Você, ó, fecha o olho, aperta o W e ela vai por cima. Ela é goleira. Pega nas bolas até as horas. Sumiu! Nossa! Jesus Cristo tá na sua vida, mano. Olá! Toma. Você gostou dessa visão? Tá enxergando melhor aí? Toma, né? Toma na cara! Caramba, é tudo louco? Ô, parceiro, que legal. Nossa senhora, cego de tudo. Tá morgando. Caralho, parceiro, não. Eu tô cego! Morre, puta! Eu tento não roubar aqui o desesperadamente. Eu não vou acertar. Caralho do W... Peguei! Toma! Matei, filhão. Solada. Vou pegar. Peguei! Eu sou muito bom! Mano, essa sword dele é feia, né, mano? Que desgraça é isso, mano? Olha! Eu vou o tá, mano! Regaça essa bosta aí! Que porra! Toma! 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 Gostou? Ah, mas ele esquivou, aí não fui eu não, mano. BUM! Quem quer se render? Esse cara tá doente? Mas é que esse cara tá nível 8, mano. Ih, tá 0 para 100. Nossa, eu tô muito bom! Olha essa aí, louco. Olha essa aí. Bora, bora! Ufa! Caralho! É, que eu não tá forte! Errei! Matamo! Nossa, gente, ah, ela tá forte mesmo? Nossa, ela pegou pouca kill, hein, mano Como é que ela tá forte assim? Eu acho que eu vou trocar minha trinket, né, mano Acho que já tá na hora de eu comprar uma lente do oráculo Tá porra, gente, dessa desgraça Eu ia o tá nele, mas ninguém ia morrer, mano Vamos lá, vamos lá Boa, caralho Olha a ação lá embaixo Ô, irmão, ninguém veio me ajudar aqui nessa porra Olha quem vem, mano Eu preferia que nem viesse ninguém, mano Ô, mas aí eu tô jogando bem com essa luqueira aqui, hein, mano Eu sou o Lucão Esses caras tomando uma surra, mano Boa Toma Isso aí, Costela Boa, caralho Rebenta Ah, por que que não tem um blue pra eu roubar, cara? Vou arregaçar todos os minions Ó, você tá rápido, hein Ó, você tá apriló Desgraça Pingou o Luden Eu tenho ult, eu só preciso acertar alguém Eu tenho ult, eu só preciso acertar alguém Nossa, eu já fui док Nossa, eu fugi, você viu como é que eu fugi? Nossa, eu fugi, você viu como é que eu fugi? Fugindo Mano, eu podia ter usado o Zonias, eu mosquei também, eu mosquei em, apesar que se eu tivesse feito o Zonias, olha o que ia acontecer. Mano, o MWDK está 0-9, como ele está conseguindo isso com um boneco que não morre, mano? Axtella, eu confio no seu potencial, estou te olhando daqui, motivacional, já era. Oh, estou triste, mano, porque a gente está jogando bem, mas é só a gente, mano. Errei! Mano, olha esse Mordekaiser! Pega, pega! Mata! Está forte, hein? Foda-se! Sabe quantos segundos são minha ult? 30, mano? Voltar até dizer chega, mano. Mano, para de dar case, você conseguiu dar uma palma de cabeça, que cai no 0-10. Nossa, eu achei que estava falando por meme, mas ele realmente está 0-10. Olha só! Esse maluco é ridículo. Esse maluco é ridículo. Pega ele, Fiora! Olha o Mordekaiser! 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 Estou indo aí, estou indo aí. Eu só peguei minha assistência garantida ali, entendeu? Olha lá, vai sozinho, olha. Ele desistiu. Eu vou lá, mano. Eu sou o Sup, né, mano? É, que coisa eu morro. É, que coisa eu morro. Não, esse cara vai fazer, mano. Ah, é. O cara vai fazer porra de um. Vai jogar um guiaço aí, mano. Vai ser só o Sub, né? Olha ele morrendo. Ele vai morrer. Ele não aguenta. Olha ele morrendo para o Battle. Eu finalizei, mano. Olha os cara no Battle. Olha os cara no Battle. Nossa, você tem ult. Joga lá. Uma já foi. Gostou? Matei dois. Eu sou o melhor jogador de Lucão! marido dele. Quem dá? Marido? É? Tebrido? Trolei, eu vou dar não, mano. Eu vou dar não, deixa esse cara ganhar, mano. Bicho, parça, bicho. Mãe do Clif. perdamo! Legenda Adriana Zanotto